Olá, meu nome é Tatiane, eu sou infectopediatra, faço parte do departamento da sociedade de pediatria aqui da parte de infectologia pediátrica. A gente acabou de falar aqui sobre o fluxograma de atendimento dos pacientes que têm febre sem foco. Uma queixa agora comum nessa época do ano, as emergências lotadas, as crianças com bastante quadro infeccioso. O objetivo aqui é orientar os pediatras como conduzir esses pacientes, o que se pensar e também priorizar que esses fluxos são importantes, mas o papel principal é nosso, a gente saber orientar, atender bem os pacientes, fazer uma anamnese adequada, o exame físico reducioso, saber orientar bem esses pacientes para que eles fiquem confortáveis e que eles evoluam bem na evolução clínica e no quadro infeccioso. E convidar também todo mundo para se atualizar aqui na jornada.